Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Que nossa Mãe, pela sua intercessão, nos alcance a graça de um coração aberto para esta Palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no dia de hoje, em Atos capítulo 17, do versículo 22 ao 32, que vai falar assim para nós. Paulo, em pé no meio do Areápago, disse, Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimos religiosos, percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto. Encontrei também um altar com esta inscrição, a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou os povos, os tempos e os limites da sua habitação, tudo isso para que procurem a Deus e se esforçam por encontrá-lo como o que é a palpa delas. Pois, na verdade, Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, lavrada por arte e gênero dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Porquanto, fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu, como garantia disso, o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam, a respeito disso, te ouviremos outra vez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, em Atos dos Apóstolos, nós vamos passar essa página, digamos assim, de Atos dos Apóstolos, nessa parte, onde São Paulo visita Atenas, ele está passando por Atenas e ele começa a observar a beleza daquela cidade, ele começa a ver que ali tinha muitos homens cultos, inteligentes, filósofos, sábios, mas ele viu algo importante que estava acontecendo ali, ele viu que aquele povo também era um povo idólatra. E eles acreditavam em muitos deuses, tinha Deus para todas as coisas, todos os tempos tinha Deus. Mas no meio daqueles nomes, ele encontra algo importante para evangelizar. Paulo, se nós pegarmos um pouquinho antes, a gente vai ver que o coração de Paulo se entristece, se enfurece, o espírito dele se incomoda, por quê? Porque ele vê muita idolatria, mas Paulo, sendo um homem de Deus, a sabedoria de Deus, o Espírito Santo veio para ele e ele usou de uma palavra, de um Deus que eles colocaram no templo para poder evangelizar e falar do Deus vivo. E ele vai falar claramente a eles, vocês também adoram um Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido, eu vim falar dele para você. E esse Deus que Paulo vai falar, ele vai falar que esse Deus é o Deus criador, que criou todas as coisas, é um Deus providente e é um Deus salvador. E ele vai então ali, contestuando todas aquelas palavras, falando para as pessoas, para que elas possam acreditar em Jesus Cristo, Filho de Deus que fez todas as coisas e que Jesus morre para salvar aquelas pessoas. Meus irmãos, neste momento onde Paulo vai falar da ressurreição, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que esse Deus desconhecido é um Deus que pode transformar a vida de todos, é um Deus que é o verdadeiro Deus, as pessoas começam a zombar, e uns falam para ele, depois que ele fala da salvação, olha, outro momento, outro dia, eu te escuto, eu não quero ouvir. Dentro dessa passagem bíblica, a gente observa o quanto nos dias atuais isso acontece na nossa vida também. Nós vivemos num tempo onde as pessoas escutam o Senhor, sabem que Deus existe, mas tratam Deus como se ele fosse um Deus desconhecido, um Deus muito distante, um Deus ausente, um Deus que na vida deles não passa desejo, vontade de tê-lo como Deus realmente. Assim como esses homens, homens sábios, tinham muitas capacidades, só que não acreditavam na ressurreição, não conheciam o Deus verdadeiro. E hoje, meus irmãos, não é muito diferente. Nós escutamos o nome de Deus, mas muitas vezes nós não queremos nem conhecer a Deus, não buscamos conhecer o Senhor. Não queremos, e esse Deus que eu quero que seja meu Deus, é um Deus desconhecido também. É um Deus que está conforme a minha vontade, o meu querer. Quantas pessoas poderiam mudar, transformar, serem diferentes, se realmente buscassem conhecer o Deus verdadeiro. O Deus que veio para nos salvar. O Deus que veio para nos purificar. Assim como Paulo vai falar para eles, olha, vocês estão na ignorância, Deus perdoa todos os seus passos por causa da sua ignorância. Mas arrependei-vos. Volta para Deus. Deus é aquele que nos dá sempre a segunda chance. Deus é aquele que nos espera. Deus é aquele que mesmo vendo a humanidade, vendo o coração do homem, vendo a dureza do coração do homem, Ele está sempre esperando para que nós possamos voltar a Ele. Hoje, nessa tarde, nesse dia, o Senhor nos chama a conversão. Hoje o Senhor nos chama a olhar para a nossa vida e ver se realmente nós também vivemos como esses homens, buscando a sabedoria humana e não buscando a sabedoria de Deus. vendo as maravilhas do mundo, mas não enxergar a Deus. Esse Deus que para nós, muitas vezes, é desconhecido também. Eu quero convidar você, nessa tarde, a rezarmos, pedindo ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração. Vem sobre a minha mente. Dá-lhe o desejo de arrepender e de buscar o Deus verdadeiro. O Deus que está sempre me esperando. O Deus que é aquele que me ama acima de todas as coisas, me criou. É o Deus que cuida de mim, mas principalmente é o Deus que é o meu Salvador. Que você, meu irmão, minha irmã, possa, nesse dia, buscar esse Deus. Esse Deus que quer se apresentar a nós todos os dias, com o seu amor, com o seu perdão, com a sua misericórdia. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós que estamos aqui hoje, ouvindo, e de cada um de nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.